Na velocidade, entrou livre, chutou no canto, espalma Roberto! Tocou para o Vinícius Pacheco, saiu o cruzamento, Roberto chegou com a mão direita e deu um tapa na bola. Vai ser golaço, mas o Roberto não deixou! Roberto, que grande defesa! Chutou bem, Roberto, atento, grande defesa! Leonardo Moura cruza, Wagner Lobby no meio, Roberto voa e tira com a mão direita. Foi para a área, Juan cruzou por baixo, a bola foi na direção do gol, Roberto pegou. Boa bola para o Juan, Roberto chega primeiro. Ganhou o Lobby, saiu o Roberto, tocou na bola e depois pulou para defender. E a bola não saiu não, o Roberto foi bem ali para catar. Fez o toque no vazio, a chegada é boa, saiu o Roberto! Correu para a bola, Miguel levantou, deu um soco nela o Roberto! Subiu ali o goleiro para fazer a defesa, foi lá em cima, o goleiro Roberto! Levantou, o toque de cabeça para o meio, saiu o Roberto, está valendo! Roberto pegou na sequência! E aí o Roberto saindo para o jogo. E aí o Roberto saindo para o jogo. Na entrada da área, bateu no cantinho, Roberto lá embaixo! Lúcio Flávio, cruzamento, subiu o Roberto! E fez a defesa! Subiu para a defesa e cortou o André Gomes, ficou com o rebote, bateu para o gol o Roberto! Tudo bem, cruzamento, o Roberto pegou! Foi lá e pegou o goleiro do América, sem dar rebote, adentro do lance, o goleiro Roberto! Autorizado, correu para a bola, André levantou, segunda trave e Roberto pegou! Vai lá o goleiro do América! Tirou o Fernandão, perna esquenta, Roberto no rebote, tirou a defesa! Bela defesa do Roberto, defesa difícil com a mão direita! Autorizado, correu para a bola, perna direita, bateu forte, Roberto! A defesa do América vai bobeando, Felipe Coutinho tomou, pode fazer, escorregou, chutou, defendeu o goleiro Roberto! Boa bola, Felipe Coutinho de primeira, defendeu o Roberto no rebote, Roberto volta a defender! Boa bola, Felipe Coutinho de primeira, defesa! Está valendo no ar, impedimento, o Dodô e o Roberto, corajoso, saiu em cima o goleiro do América! Tirou bonito, Carlos Alberto de esquerda, Roberto bem colocado! Tchau!